Bom dia, Matozinhos. Olá, outra vez. Tivemos aqui fazer um update só de um minuto de... Um minuto... Um minuto ou dois. Update às fraldas. Nós, a toda altura, fizemos um vídeo a falar sobre as fraldas que nós usávamos. Estávamos numa tentativa de usar as reutilizáveis e não as descartáveis. E continuamos a usar as reutilizáveis. Só que eu queria fazer um update porque lá está, ninguém é perfeito e a gente faz o melhor que consegue. Eu estou aqui numa luta porque, pronto, enfim. Era para mim ser perfeito. Pronto, e nós continuamos a usar as fraldas reutilizáveis e já temos o esquema bem feito. Temos umas quantas que usamos a rodar e depois vamos lavando, vamos secando. Hoje é chato que está de chuva e elas vão demorar mais a secar. E temos fraldas descartáveis, preferencialmente biodegradáveis, que são um bocadinho mais caras, mas que fazem melhor o ambiente, para as emergências ou para saídas. Ou então... Tivemos de despachar umas dessas à pressão porque já estavam a ficar pequenas demais para ele. Exato, como ele cresceu muito rápido, tivemos que na altura do Natal e do Ano Novo andar sempre a usar as descartáveis. Uma boa técnica é tentar usar quando sabemos que ele vai fazer o holocausto nuclear. que assim conseguimos controlá-lo um bocado e não é tão difícil de lavar. Exato, é mais fácil. E que também usámos uma embalagem de fraldas degradáveis. Portanto, não são biodegradáveis porque foram desofrecidas e eu sou anti-desperdício e pronto. E entretanto, eu fiquei mal do dedo do pulgar e custa-me bastante fechar as molas das fraldas reutilizáveis. Agora já estão melhores, já consigo mais. Mas também era mais conveniente para mim mudar quando ele não estava lá para me ajudar para mudar essas fraldas. E depois queria também dizer uma coisa que eu não disse no primeiro vídeo que eu queria ter mostrado que são as toalhetas ou toalhitas reutilizáveis. Na altura que a Bárbara nos impostou as fraldas ela deu-nos também um lençol de flanela que ainda grávida eu consegui cortar e depois a minha mãe ajudou-me a cozer porque aquilo larga-me os fios. Fazer bainha, exato. E então temos uma data de paninhos pequenos. Uns quadradinhos assim mais ou menos deste tamanho que a gente... São um bocadinho maiores que as toalhetas. Usa para um bocado para tudo. Usa para limpar o cocó. Sim, usamos com o cidinho. Usa para limpar o cocó. Também usamos para quando estamos a dar banho para ajudar a lavá-lo sem estar a esfregar com muita força. Como é flanela, é macio. Portanto, temos uma... E para secar também. Quando ele está... Quando mija demasiado aquilo absorve um bocado. Sim, porque é flanela. Quando estamos ao pé da estação das fraldas temos uma tigela com água e vamos molhando a toalhita e lavando. E depois metemos tudo na máquina. Portanto, era isso. E entretanto, depois tu já disseste já descartámos uma data de fraldas e já adquirimos mais no OLX. Eu ainda tentava ver se as daqui de Tuqui daqui da zona entram em promoção que está difícil. Mas também são das grandes e ele ainda... Ele tem o cu grande, mas não tanto. E fomos buscar já umas que tínhamos guardadas na gaveta que eram de tamanhos grandes. E ainda estamos lá com algumas. Quando está a chover quando está a chover é que dificulta um bocado. Às vezes até temos de ligar o aquecedor só debaixo do estendal só para tentar secar mais algumas fraldas para termos no dia seguinte. É um bocado de escolhência de energia mas pronto. Sim, mas... A eletricidade tem uma pegada de carbono associada que vai ser muito difícil. Ou nós vamos viver no meio do mato ou então vai ser muito difícil de evitar. A eletricidade já devia ser toda a vir de energias renováveis. Exato. Mas ainda não vem. Ainda é baseada em lucros. Pelo menos aqui em Portugal. E nós tentamos ao máximo otimizar as lavagens. Antes tínhamos conta do horário e só lavávamos fora de hora o que não faz diferença para o consumo de eletricidade só faz diferença na nossa carteira. Agora já temos tarifário normal começámos este ano com tarifário normal porque lavamos roupa e fraldas e não faz sentido estar à espera. para aproveitar o sol para secar. Supostamente a EDP tem X% de renováveis. Nem sequer sei qual é o valor que está agora mas com certeza não há de ser suficiente para ser uma energia verde. Mas tentamos fazer o melhor. Idealmente deve-se lavar apenas 10 a 12 fraldas que enchem bem com os inserts. Portanto enchem bem o tombo da máquina para também ser uma lavagem eficiente. usamos detergentes amigos do ambiente. Isso eu já falei no outro vídeo. E é isso. Pronto. Eu só queria dizer que sim, também usamos fraldas degradáveis porque foram desdadas e quando não são dadas compramos biodegradáveis para ter aí também para alguma situação. Era só isso. Assim acontece. Espero que toda a gente que anda a ver o vídeo à procura de informações sobre fraldas para bebés se sinta mais elucidada. Se quiserem façam perguntas. A gente pode explicar mais coisas. Querem que nós fechamos a contagem das diferentes cores das fraldas que existem? Podemos fazer isso. Fazemos toda uma listagem com vídeo pormenorizado. Por exemplo, às vezes estes vídeos de fraldas... Tempo de seca. Há umas fraldas que demoram dois dias a secar enquanto outras só demoram um. Tem a ver com o insert porque os inserts são de vários materiais. Podem ser de algodão, microfibra, bambu e cânhamo. Muito sinceramente, como eu já compro as fraldas usadas ou supostamente usadas, eu não tenho noção dos materiais. Eu só sei que algumas realmente ou são mais macias ou então são mais fáceis de secar ou não. O que nós também podemos falar é do formato da fralda se tiverem interesse porque há com molas, há com velcro, há as all-in-one. Tivessem de fazer uma reenviúdo de todas as fraldas que nós usamos, coisas aí que são as melhores, coisas aí que são as piores. Mas, para ser sincera, nós usamos aquilo... Eu no OLX andei a procurar aquelas mais baratas, não ridiculamente baratas porque anda aí muita fralda no OLX que é comprada no AliExpress e nós temos uma dessas porque eu já estava a comprar alguém que tinha usado, portanto, seria melhor, mas as fraldas não prestam. Pelo menos aquela que eu comprei. Há de haver algumas boas de certeza, mas, pá, mandar a vida a China é chato. Depois as outras são ou emprestadas ou são da Kito Kids e montes delas são europeias, portanto, acho que só tenho uma que é do Canadá falar nisso. Mas também foi parar a Kito Kids, portanto, e é assim, se quiserem que a gente fale mais de fraldas, digam, ou de toalhetas ou o que seja. Nós, pelo menos, temos de completar a trilogia dos vídeos das fraldas. Sabemos de fazer isso daqui a pá aí um ou dois meses. Sim, se calhar quando o Afonso deixar de usar fraldas. Se calhar. Nós vamos tentar fazer potty training desde cedo para ele se tornar independente das fraldas. Vamos ver se conseguimos. E é isso. Isso acontece. Isso acontece. Não me perco para o próximo episódio. Sobre fraldas. Também não. Também não. Tchau, tchau.